Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na nossa série de Mass Effect Andromeda Então já sabe daquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos continuar aqui com a nossa missãozinha de suprimentos médicos encontrados Tem uma caixa aqui no meio do nada, cara What? Uma pistola, eu acho, N7 piranha Cara, no meio do nada, what the fuck? Podia ser um item, né, épico, mas não, uma pistoleta meia boca Então vamos lá, vamos continuar aqui com a bagaça Estamos a 1300 metros do... Do local Um rolezinho Estamos aqui num planeta chamado... Esqueci o nome da desgraça Esse é o nome do planeta, esqueci o nome da desgraça Ele... Ele é um planeta considerado pelos Krugan O paraíso Né, mas não é bem Paraíso, é um puta de um deserto Ah, Eladin Eladin E... Enfim Estranho, não tem ninguém aqui Estranho, não tem ninguém aqui Eu tô com a impressão Eu tô com a impressão de que... Não Tô com a impressão que deu uma bugada o jogo, hein Pelo menos nessa missãozinha aí Porque eram três os locais Eu acho que eu já vim aqui Tinha uma... Outra dessa missão pra cá E uma outra, eu não sei em que... Eu acho que aqui no meio, mais ou menos Eu acho que o jogo deu uma... Uma zicada Mas enfim Vamos lá Eu vou... Eu vou fazer essas missões aqui que estão no meio Tem um... Nossa Caraca, ficou todo branco, mano O jogo, ele teve uma atualização, cara Eu tô achando que ele... Deu alguma zica Não sei Parece que tem uma... Um gatilho ali Mas vamos nesses três aqui do meio Então o jogo, ele acabou de atualizar Na Orange E... Sei lá, ele tá meio estranho Ele carregou E deu um... Parecia que ele tinha carregado Né Tenho feito todo o loading Mas... Mas ele carregou Mas parece que ele tinha travado Mas depois ele... Foi Não precisei resetar o jogo Nada Mas tá muito estranho o game Agora deu essa De ficar tudo branco Né O cenário O cenário Sei não Eu acho que os caras devem ter feito alguma cagada aí Sei lá Espero que não, né Vamos pegar um gatilho aqui de memória Vale Vale Guerrena Vale Guerrena Puta, tem... Tem negro pra gente dar tiro Cara sombrinha aqui, né Eu tenho que voltar na verdade Lá na... Eita, olha as ruína Tem que voltar lá no... Na Tempest Aliás, na Nexus Pra... Poder falar com o Sam E acessar esse negócio de memória aí Pra ver O que que... O que que tem pra gente Mas eu vou fazer isso depois Só lá na frente Pegar mais um gatilho aqui Eita, porra Ih, eu quase fui na... Deixar na sombrinha aqui, ó O carro Aqui já é 39.5 A temperatura Cavernosa Ai, o bicho aqui Essa é minha dozeira nova Fortinha Fortinha Fortinha, danada Puta, tem um É um demônio Vai, fi Recarrega Essa zica aí, mano Quanto mais dano a arma dá Parece que menos... Toma essa Quanto mais dano a arma dá Parece que menos... Bala ela tem no... No carregador, mano Outro gatilho Então a gente tem Ali Planta comestível Opa Mais uma Amostra E a gente Completa mais uma missãozinha aí Bacanudo Sou curioso Quero ver o que tem pra cá Caralho Que susto, bicho Pouca munição Pouca munição Aí fica a pergunta O que é melhor? Você ter pouca munição Mais um dano Gigantesco Ou Baixa Baixa o dano E muita munição Fica, né? Complicada A bagaça Vamos nesse aqui primeiro 955 metros Eu preciso Tá, eu tô aqui Eu posso Vim direto pra cá Tá, deixa eu colocar Minha sobrancelha aqui Tá, vamos pra cá Então Se você for Medir, né? Colocar na balança Mesmo Não muda muita coisa, né? Porque se você causar A mesma quantidade de dano Do Se você causar A mesma quantidade de dano Com pouca munição Ou com Ou com Muita munição Então vai dar na mesma, né? A diferença é que Com muita munição Você pode errar mais tiros E Talvez até Dá menos dano, né? Mas considerando Que você acerte Todos os tiros Pode ser que Tipo Fique na mesma Eita Eita Tem um Eita Mas eu consigo subir No No Bragging Knights Aqui O cara Faleceu Aqui Fala que Ele não Analisa, né? Não Fala Puta O que aconteceu Com esse cara? Faleceu Tropeçou Cai Ai, tropeceu Ele não Eles não dão uma Uma explicaçãozinha bacana, né? Cadê o negócio? Tá ali Mais um Tá Então a missão aqui Das memórias Foram Desbloqueadas Tem um negócio De A minha esquerda Aqui Provavelmente pra cá Pra mim liberar Ponto de Como que eu falo? É Teletransporte Eu viagem rápida Eita É Tá bem No meio Tá bem Aqui A bagaça Pra lá Nossa Tá no meio Do negócio Os Os Crogans Podem viver Em qualquer lugar Os bichos É sem vergonha Sem vergonha Beleza Vamos pra próxima Missãozinha Essa aqui Mas de boa Mas de boa Bom, eu tava indo Em direção Galera No negócio ali Provavelmente eu deveria ir por baixo Mas eu acabei chegando aqui Na tal Da Da Pensão Que eles estavam falando Vamos dar uma olhada Aqui Como é que é Como que funciona Pô, mas já tem inimigo aqui Pô, mas se eu não Puder Se eu não puder Atirar Nos Cara Ai Vagabundo Toma essa Foi Uma só Pra te deixar Ligado Com quem Que você tá mexendo Nossa Tomou um Head and Shows E nem Nem foi crítico Como assim Olha Recuperou o escudo Olha Vagabundo Tá atrás da caixa ali Atrás da caixa Vamos 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 72 metros Não faz diferença nenhuma Porque o tiro Nesse jogo Parece que é Ah Vagabundo Correu, né Ai Miserento Levanta 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 Dá aquela espiada Dá aquela espiadinha Dá Vamos Vamos Seja meu amigo Ih caraca Apareceu outro Tomou no peito No peito Ali Levanta 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 Falta de educação Tem que Levantar Pra me dar As boas-vindas Vamos Agora Quando eu miro Essa arma Ele fica Aparecendo Um 15 Que é As balas Legal Ah Você tá de Brinquedo With me Motherfucker Toma Essa Vamos Vamos Dar aquela Aquela Olhada Bacana Opa Ai Vai Nossa Deu um tiro De 12 Parece que Esmigalhou O maluco Deu um tiro Aqui Ativar o alarme Não Os caras já desceram já Play Play Nossa, essa pistoleta aqui, mano Ela tá sendo muito boa O maluco ali em cima Caraca, eu nem tinha visto ele Quase um Quase uma snipper Ai, que susto Olha o cara aqui Já era Acabou? Acabou a palhaçada? Vamos pegar o datapad aqui Faço a mínima ideia do que Que tá rolando aqui Eu tava com outros objetivos Mas Funfa Deixa eu ver o que que é Em falar nisso Entrei no centro de comando Patrulheiros Nakmore Relataram que muitos Dos saqueadores de Aladdin Se refugiaram em uma pensão Escondida em um cânion Uma produção concentrada De encrenqueiros Pode causar problemas Vamos fazer essa mesmo Eu vou fazer Aquela Essa marcação aqui Mas eu vou dar uma olhada Né O que que a gente tem Pra cá Depois eu volto Ali Ué Eu achei que tinha uma porta Aqui embaixo Esse cara larga Umas caixas No meio do Do nada No meio do deserto Pensão dos saqueadores Miséria Ah Miserável Oh Oh O seu apoio está voltando online. Você tem que fazer algo assim? Talvez você possa tentar. Eu parei que o caminho passado para você. Eu não vou em qualquer lugar perto de Rembrandt. O que me惹ou. Eu tinha uma pensada. Eu acho que Amea tem uma informação sobre a sua água em sua oficina. O que no doce? A segurança é loucura. Nós nunca vamos entrar lá. Eu estou tentando encontrar uma alternativa para combinar as costas. Ei, você tem certeza que os computadores não estão disponíveis para broadcast de wide? Ah, o que? Ah, shit. Ah, haha. O Helikari vai ajudar. Precisamos ajudar. Ih, caraca. E agora? A caixa está ativa. Um elodin terraformado terá água na surface. O terraformado é um processo de processamento. A perda de água apresenta um obstáculo imedio para qualquer atentos de atentos. A perda de água apresenta um obstáculo. E os provins já estão aqui. Isso poderia ser rapidamente um problema. É worth investigar, então. Esses scavengers falaram sobre a segurança em torno de Aeneia. Eu acho que há algo ali. Tá. Vamos ao paraíso. Hum, agora não. Vamos voltar para cá. Ela não é tão estúpida. Ela controla nosso água. Ela controla a água. Tem uma cavernosa ali. Eu não acho que vai durar muito tempo nisso. Nossa, ele não sobe, mano. Que reiva. Olha isso. Sobe. Que merda, cara. Como eu odeio isso. Nossa, eu vou me foder tão grande se eu tentar fazer isso aqui. Puta que pariu Como eu odeio esse tipo de coisa Eu tenho que dar uma puta de uma volta Pra ir ali, cara Outro container Que merda, cara Como eu odeio esse tipo de coisa Opa Ixi, já deu Já deu ruim, já Vamos que desligar o... Nossa, desintegrei o... O indivíduo Nossa, tem um sniper pra tudo Até o lado do irmão Preciso desligar o... O alarme Ai, carai Tem um robôzão aqui E aí E aí Porra, velho, cadê o alarme nessa birosca? Reload! WTF, como assim? Vai, porra, sobe aqui, cara! Nossa, para onde eu tive que vir para desligar o alarme? Para desligar o alarme. Eu vou encontrar. Galera, toda aquela galera que tava aqui sumiu. Como assim? Carnifex, o nome da arma. Putz. Nossa, deve ter muita coisa nessas construção aqui. Vamos começar por esse aqui. Aquela limpeza, né? Aqui, ó. Item. Tambor de Omnigel. Uma porcaria. Tem um contêiner aqui, ó. A gente nem vê o que que tem. Só pega. Só saqueia. Pior que é, né? Não consegue encontrar um planeta... Como assim? Apareceu um maluco do nada? Pior que é, né? Caraca, o maluco não morre, velho. Nossa, na nuca. Tá na frente, robô. Tem umas horas também que o bagulho é bem mentiroso. Não tô nem vendo. Olha aqui. Sai da frente. Porra, velho. Que robô chato, cara. Cara. Magic. 6. Algo. Éc self-mибi. 12. N0s. 6000 km. Na coluna Nossa, que susto Desativar, não sei o que Ah, estação de segurança Olha que birosca, mano Oh, esta ali de novo Dá para entrar por aqui Por que não dá para entrar por aqui, cara Uma janela Nossa, uma equipe Alarmes disabled, multi-parte finder Toma na coluna Nossa, velho Mas é uma coisa útil para a gente escanear aqui Iridio Boa Nossa, onde o cara está, velho? Tava Ah, vai rolar tiroteio de novo Já era? A porta abriu, velho Já estava, já saindo correndo Já, irmão Agora que eu vi que o bagulho ia Pegar fogo Puta, vamos ter que segurar agora a bagaça Por favor, vamos ter que permanecer Dentro da consola No processo Get ready, kid They know we're here There's more of them Nossa, estou mentindo as costas, cara Toma aí na cara, então Puta, que la vida Toma, S Já era Aqui é assim, maluco Só no tirambaço Tem alguma coisa para a gente escanear bacana aqui? Não, né Só o corpinho do indivíduo aqui Estatelado no chão Já liberei, então O sistema de segurança Ui, tem um lugarzinho aqui para nós Estatelado no chão O roof fell off again today Of course it did Almost there, Pathfinder Just one more console to disable the door E, Barabin E, Barabin Anything else, Sam? No, Pathfinder You should have access to The storage closet now Life support restored Limpe o centro de comando Estamos limpando Pegando tudo que não pertence a nós Não é que eu quero mesmo assim Esse Krogan Ele tem essa parada, né De fazer esses barulhos Quando está pulando Quando está Opa Tem um Outro container aqui A maioria das coisas aqui Eu nem uso Mas eu pego mesmo assim Porque, né Lixeiro é foda Opa Opa A A Opa Opa Já era O cara vai entrando assim Metendo a carona Mas agora já abriu tudo Tem que abrir, né Arejar um pouco aqui Minha mãe sempre falou que tem que abrir A janela, as cortinas Tudo pra entrar um pouco de luz O cara fica aqui só trancado Aqui nessa escuridão, não, velho Não dá não, irmão Tem aqui um Adhi Um agressor, um anarquista Tá vendo? Vamos subir Sem contar, né No detalhe Mas como eu odeio isso, cara Vamos embora Vamos lá O que é isso? Eu acho que esse console abriu uma porta perto do bunker. O que estamos esperando? Vamos encontrar ele! Já era. O interessante é que a gente tem esse radar no game, mas... Na hora que é pra entrar nesses lugares assim, o radar não funciona, né? Vai entender. A pensão. Já era. Aceleradinha atingiu 40% de viabilidade. Vixe, marinha. É difícil, hein, irmão? Só que não. Deixa eu ver. O próximo a gente vai fazer a varredura de minerais aqui. Não, vai vir pra cá. Essa missãozinha aqui. Que é a da base dos caras. Ui, apertei o botão tudo errado aqui. Deixa eu ver. O mapa... Será que dá pra mim ir por aqui? Eu acho que não, né? Mas eu vou tentar mesmo assim. Se bem que tem uma caverna ali pra baixo, né? Foda que eu não... Posso pegar meu carro. Meu carro ficou travado ali. Eu tô achando que se eu vir pra cá eu não vou ter como sair. Se eu vou querer ir por ali, ó... Eu tô achando que eu não vou ter como sair depois. Eu preciso mesmo do meu... Do meu... Do meu carro. Puta que é... É meio alto pra pular. Beleza. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Mass Effect Andromeda. Daquele jeito, sininho se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.